Música Se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Seja muito bem-vindo, meu irmão e meu irmão, ao nosso programa Minuto Família deste dia. Estamos vivendo o grande retiro espiritual, que é o tempo da quaresma, para prepararmos, para celebrarmos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. As palavras têm um peso enorme no anúncio e na atividade missionária de Jesus. Elas não são neutras, mas são realmente verdadeiras. Professamos que Jesus é a palavra de Deus. Uma palavra sem a marca da falsidade ou do vazio. Uma palavra viva e vivida. Uma palavra autêntica de amor e paixão pela humanidade. Uma palavra que se entregou totalmente para amar. Nós, por meio da identificação com Jesus, também nós poderemos ser palavra do mesmo Deus neste mundo. Quanto mais nos identificarmos com Jesus, mais palavras do mesmo Deus seremos neste mundo. As palavras duras de Jesus neste dia, devem nos inspirar a uma tomada de consciência do lugar e do valor das palavras em nosso cotidiano. Como nós estamos utilizando as palavras na nossa vida, para destruir ou para construir? As palavras podem ter significados profundos. Elas podem consolar ou golpear, ferir ou acariciar, adoecer e curar. Que nossas palavras sejam sempre vivas e a serviço da vida. É isso que Deus deseja de nós. Que não utilizamos as nossas palavras para matar, mas que usamos as nossas palavras para construir, assim como Jesus o fez durante toda a sua vida. E quem guardar as minhas palavras, jamais provará a morte, mas provará sempre a vida. E que as nossas palavras estejam unidas às palavras de Jesus, para que sejamos mais felizes e para que construamos mais o sentido da nossa vida e dos nossos irmãos. Meu irmão e minha irmã, reflita aí com a sua família, neste dia, essas perguntas. Que palavras estão em excesso em sua fala? Você tem falado demais? E o falar demais pode não levar a tantas consequências, né? Que palavras estão em excesso em sua fala? O que seria melhor calar? O silêncio, muitas vezes, pode ser a melhor alternativa, né? O que seria melhor calar? Reflita aí, junto da sua família, na sua oração, para que possamos buscar junto a conversão. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.